A data de hoje ficará marcada pra sempre em nossas vidas Vocês estão aqui presentes pra confirmar a união de família Amigos estão aqui, família tá aqui Os carros e pipi, pipi, nós estamos felizes Amigos estão aqui, família tá aqui Os carros e pipi, pipi, nós estamos felizes E mesmo com obstáculos nas nossas vidas chegamos aqui Já lançaram pedros, amamos as mesmas para construir Fidelidade, simplicidade, cumplicidade pra sempre Casamento, casamento, isso é que casamento é Estamos a cansar, como prova do nosso amore Casamento, casamento, isso é que casamento é Anel no nosso dedo, como prova do nosso amore Eu e tu vai ser um corpo só Onde for, está bem, vou Na saúde, na doença Na alegria, na tristeza Nossa família tá aqui Pra testemunhar Amigos também aqui Felicidade ao casal Quero agradecer a Deus Por esse momento Pra poder brindar com os meus Meu agradecimento Meu agradecimento E mesmo com obstáculos nas nossas vidas chegamos aqui Já lançaram pedros, amamos as mesmas para construir Fidelidade, simplicidade, cumplicidade pra sempre Casamento, casamento, isso é que casamento é Estamos a cansar, como prova do nosso amore Casamento, casamento, isso é que casamento é Anel no nosso dedo, como prova do nosso amore Casamento, casamento, isso é que casamento é Estamos a cansar, como prova do nosso amore Casamento, casamento, isso é que casamento é Anel no nosso dedo, como prova do nosso amore Casamento, casamento, isso é que casamento é Estamos a cansar, como prova do nosso amore Casamento, casamento, isso é que casamento é Anel no nosso dedo, como prova do nosso amore Casamento, casamento, isso é que casamento é Estamos a cansar, como prova do nosso amore Casamento, casamento, isso é que casamento é Anel no nosso dedo, como prova do nosso amore Tchau, tchau